Olá, tudo bem com vocês? Então, como vocês sabem, né, ou não sabem, eu acho que não deve saber, mas provavelmente vocês sabem, ou não sei se você sabe, ou se você não sabe, não sei, mas você deve estar sabendo que a Gia fez seu debut solo, na verdade, já faz um tempinho aí, e acabou de sair o MV dela, da música Drip, e por ser a Gia, né, como vocês sabem, eu sou muito fã da Gia, tipo, Eu sou o C&A, e a Gia é minha ultimate, apesar de ter saído do grupo, muito interessante Mas a Gia ainda é minha ultimate, então mudou ela aí, como eu disse, vamos apoiar o solo dela, então vamos fazer um reaction desse MV, porque do jeito que ela é Gia, com certeza ficou maravilhoso, né, porque Só você agiu, já é maravilhoso, então já é essencial, seja maravilhoso, então eu gravei esse reaction pra ver como vai ser, né, minha reação vem do esse, e ainda tinha no solo, no MV, eu ouvi a música, porque a música saiu antes, né, e parece que a música é muito boa, e eu vi o teaser do MV também, tipo, fiquei tipo, caramba! Então, eu tinha que gravar esse reaction, então vamos lá? Então pronto, o MV já tá prontinho aqui, é só dar play, e eu trouxe o Theo Street pra não fazer companhia, é uma fada do Mr., e eu tô aqui junto com a própria Gia, ela tá aqui também, A própria Gia tá aqui comigo, e as amigas dela tá assistindo comigo, então bora lá, porque vai ser doido! Então vamos lá, eu vou dar play! 1, 2, 3 Olha a cara! Dá pra ir, gente, não quero! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 O que é isso? 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 O que é isso?